E cabelo tem tudo a ver com felicidade, a gente deseja saúde, felicidade, então a pessoa tem que estar feliz e o espelho tem um grande reflexo de felicidade, a pessoa tem que se gostar daquilo que está vendo então um bom corte de cabelo faz toda a diferença na vida da pessoa, pode escrever o que eu estou falando faz uma pesquisa para ver, a pessoa tem que gostar do cabelo, se ela não gostar do cabelo vai ficar contrariada então nada de ficar com aquele cabelão com avenida no meio, raiz crescida, não pode então tem que estar com a cor uniforme, se é grisalho, um grisalho bem cortado, bem cuidado, ótimo não é a tinta que faz a diferença, é o cuidado